Você tem grandes ideias para séries e documentários? Então não perca a chance de ter o seu produto veiculado na segunda maior rede de televisão do Estado. A TVE está selecionando projetos através de chamamento público. O edital é destinado a produtoras de audiovisual sediadas no Rio Grande do Sul e tem por objetivo valorizar a produção local. Inscrições até 11 de abril. Informações e regulamento no site tve.com.br Participe!